bora que bora né rapaziada salve e salve rapaziada beleza? começando mais um vídeo aqui tá canal do marco desse jeito vocês vão dar um grauzinho aqui ó não saiu, não saiu grau nenhum sejam bem vindos aí a mais um vídeo tá do nosso canal né rapaziada vindo de novo trabalhar com uma toquinha e agora será que sai? agora não vou nem tentar rapaziada tá vindo um carro ali atrás ali não sei o que que é não tá vamos ver design aqui aí foda com nós né rapaziada então rapaziada vai deixando aquele likezão tá se vocês não é inscrito também já vão se inscrevendo tá só pra fortalecer o canalzinho aí na tropa que um dia nós chegamos lá em 5 mil inscritos né ihuuu olha as lembranças né lá em 2021 quando tudo começou né hoje nós já estamos em 2023 rapaziada dois anos já dois anos já de canal né e começa a vir as lembranças né porque quem me segue nas redes sociais sabe né que sempre quando eu coloco um videozinho lá um videozinho no youtube né aqui pra vocês é eu coloco lá no instagram também tipo divulgando tá ligado e começou a vir as lembranças né rapaziada que aparece e faz a gente lembrar de tudo né quando tudo começou que eu nem tinha equipamento pra gravar né vocês tem noção cara eu colocava um o celular sabe colocava o celular bem aqui no no queixo da gente né como se fosse a câmera e colocava ele de pé é pra filmar cara então o risco de perder o celular tipo era grande cara muito grande mesmo sabe só que nem era o meu celular cara era o celular que meu primo tinha emprestado pra mim sabe porque o meu eu trinquei a tela né e tava sem tipo sem grana pra consertar ele né porque lá onde eu trabalhava lá eu ganhava muito pouco cara sabe tipo muito pouco mesmo é pagava as contas e tal me sobrava duzentão as contas que eu falo é era o aluguel né e o mercado porque eu não tinha tipo conta assim de tênis calça camiseta sabe tipo essas coisas é porque não sobrava dinheiro pra mim comprar cara só que eu tinha né rapaziada uma roupinha assim pra usar né e eu não tinha dinheiro pra arrumar o meu celular cara e o meu celular naquele tempo era seiscentos contos pra arrumar a tela dele era um A51 né e tipo o meu primo me emprestou um dele não sei que celular que é um Samsung J não sei se é J7 J4 alguma coisa assim rapaziada e tipo esse era o meu celular sabe até então eu troquei com ele daí pra mim ficar com o celular eu dei um narguilha pra ele né porque eu tinha um narguilha daí o celularzinho tava tipo bem fodido mesmo sabe rapaziada então eu precisava né eu necessitava do celular e do narguilha ali que já tava né estragando a vida da gente eu passei ele pra frente rapaziada e tipo eu tô com o celular até hoje tá então rapaziada eu lembro dessas paradas cara que vem quando eu colocava o celular aqui dentro do capacete né pra pra gravar aí eu fui uma vez sobrou uma uma graninha eu fui lá e comprei uma uma câmera de pôr no capacete né e só que essa câmera daquelas como que eu posso falar a câmera quando eu comprei rapaziada eu paguei acho que 180 reais sabe era uma câmera bem ruimzinha cara só que já tava né já dava pra mim gravar os videozinhos e pá e os meus vídeos assim quando eu postei eu achei né poxa eu não sabia fazer nada né cara não sabia gravar não tinha equipamento pra me gravar não tinha equipamento pra me editar né e eu usava o celular cara como como isso tudo né até então agora eu tenho um computador né só que eu prefiro editar no celular cara porque eu aprendi no celular sabe então rapaziada eu usava o celular pra gravar e pra editar cara entendeu aí eu né sobrou 180 real acho que não era nem 180 rapaziada acho que era 160 alguma coisa assim e foi assim que eu comecei né rapaziada e eu falei o melhor de tudo cara é que eu não desisti tá ligado e meus vídeos no começo eles estavam dando bastante visualização sabe e eu falava meu Deus como assim cara como as pessoas né assistem a gente e no final do ano rapaziada eu bati 3 mil inscritos cara final do ano de 2021 eu bati 3 mil inscritos cara tipo o canal cresceu bastante né e até hoje cresce né rapaziada só que é tipo assim né eu falo pra vocês corredorzinho aqui pra ver se não vai ser travado né não vou tá vendo uma CG bem louca atrás de mim eu falo assim né rapaziada é todo dia a gente ganha um inscrito mas também a gente perde né o canal ele dá aquela balanceada né entre altos e baixos assim né tem vídeo que a gente posta e né a gente grava acha que vai ficar legal e ele não fica legal não dá muita visualização tem vídeo que você só grava assim bota lá né ele dá cem duzentos trezentas visualização né então ai cara da mãe de carro véi tá vendo rapaziada acontece cara fotos ali fechando a gente né faz parte então rapaziada é tipo é assim cara só que você não pode desanimar cara né esses esses caras das 160 ele fica em choque quando ele vê um anelzinha ó vamos 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 o cara entra em choque né não é não não é doido aberto o semáforo aqui pra mim mas é isso aí né galera já tá me chegando e o melhor de tudo é que não tá chovendo mas o final de semana tá marcando chuva né rapaziada então aquele rolezinho na serra né que nós costumamos dar final de semana né trazendo uns vídeos bem loucos pra vocês né já não vai dar pra nós gravar né porque é muito perigoso né nossa senhora hoje tá lotado de estacionamento cara tá vendo rapaziada aqui que é uma motinha boa cara mas é isso aí rapaziada vamos finalizar o vídeo por aqui tá vocês gostaram já vão deixando aquele likezão olha o grauzinho aquele grauzinho né rapaziada de qualidade né se vocês gostaram do nosso vídeo tá rapaziada já vai deixando o likezão aqui abaixo tá já vão se inscrevendo também comenta aí também né rapaziada e é isso aí galera fechou galera então valeu um forte abraço né pra todos vocês valeu falou e falou e fui eu um forte tô tá eu vou